João, João Manei Nunes teve a sua primeira experiência como time Poker Stars Pro no European Poker Tour, mas desta vez já foi eliminado no dia 2 e não foi uma mão assim muito boa, bem não, João? Não foi nada bom, claro que não. A mão foi um dos miúdos que estava sempre a abrir todos os potes, fez Reis Underground para 2.200, houve um call do cutoff, os fãs diários estavam ao lado direito, faz call no botão, eu vejo as minhas cartas, tinha as Rei de Paus, para avançar um bocado mais ou menos qual seria um race adequado, ponderei a Irolina, achei que era melhor fazer só um race, fiz um race para 12.600, o race Underground foldou, o cutoff foldou e os fãs diários acho que era o jogador que estava a fazer call com a pior mão, já estava tanta gente no pote, ele meteu lá as migalhas e ele decide disparar um all-in, nem hesitei, foi mesmo snap call, tinha as Reis de Paus, ele tinha 7-7, não sei, um dos melhores do mundo a fazer este movimento, eu também não estou muito habilitado para avaliar, mas eu acho que é é um movimento que deixa muito a desejar. Estávamos aqui todos a discutir também no intervalo, não todos? Eu não, eu estava a ouvir, os jogadores, e ouvimos o Apalma dizer que a tua jogada é standard e que se conseguiste que ele tivesse call com 7, no futuro a tua jogada é maravilhosa, não é? Vai ser sempre bom que alguém te faça call com 7, porque estás muito a ver. O Ruka teve uma expressão engraçada que foi, se ele é tão burro para fazer isso com 7-7, naturalmente queria fazer com as-dama e por isso a tua jogada é ótima, fizeste bem não fazer o Reis e não diretamente o all-in. Eu acho que é uma frustração porque os fan-de-arrem naquela posição, se tivesse alguma coisa em condições, tinha feito Reis ao undergun e tinha feito Reis ao cut-off e foi, para mim foi uma estupidez. O Ruka, por acaso, quando estava a ir lá para dentro, o fan-de-arrem ia passar aqui numa porta meio apertadinha, ele meteu-se à frente dele, virou-se para trás e disse tens jeitinho para isto, tens jeitinho para isto. Animou-me um bocado o espírito porque estava um bocado frustrada, por cima era mandar-lhe logo ali um carolo ou assim uma coisa. Agora a comitiva Luz olha toda de lado para os fan-de-arrem, ele passa e nós olhamos de lado e o que é que ele estava a fazer aqui? Muito bem, João, apesar de tudo, ficas contente com a tua prestação, achas que te portaste bem? Sei lá, dormi muito bem, cheio de boa vontade para vir aqui fazer uma gracinha, embora ontem o dia tenha sido super complicado, não tive mãos quase nenhumas e quando tive, tive dama-dama contra rei-rei, tive a felicidade de sair a dama e hoje já vinha com uma stack razoável, tinha 40 mil, não era nada do outro mundo, mas vinha à procura de oportunidades e tentar fazer crescer e aquela pareceu-me uma oportunidade perfeita. Se tivesse ganhado para 60 e tal, estava perfeitamente na média, está tudo a cair, cada mão cai em 2 ou 3, podia dar para chegar ao dinheiro e se finalmente viesse um azar, que não o vi nenhuma vez, poder olhar lá para cima. Não deu, fica para a próxima oportunidade. A oportunidade de 5 mil e tal não aparece muitas vezes, mas olha, pode ser que apareça mais alguma. Agora vamos desfrutar um bocadinho de Vila Moura e aproveitar o sucesso deste evento? Sim, não é bem nisso que eu estou a pensar. Isto é a minha forma de te animar, não é? A minha vontade é ir para a cama, deitar e meter os cintos cobertores por cima e ficar lá a ressacar durante duas horas, mas claro, vou ver se mando um mergulho na piscina e relaxo. Muito bem, eu gostava de ir contigo, mas nós não podemos, nós estamos aqui à procura de saber quem é o campeão do EPT de Vila Moura e vocês já sabem tudo, vai estar no Live Report, o pacapete.com. E aí